Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. E na aula de hoje vamos resolver essa questão de multiplicação. Temos o número 630 multiplicado por 1,5. Bom, vamos colocar aqui 630 vezes 1,5. Para fazer uma conta de multiplicação quando você tem a vírgula, você pode ignorar a vírgula e fazer a conta normalmente. Então, aqui não tem aquele negócio que a gente tem lá na adição e na subtração de colocar vírgula embaixo de vírgula. Porque você sabe que o número 630 é a mesma coisa de dizer 630,0. E você não vai colocar essa vírgula embaixo da vírgula do 630, tá? Você pode ignorar isso daqui e fazer o seguinte. Coloque os seus números normais um embaixo do outro, tá? Começando ali da primeira unidade que você tem. E aí você tem 5 multiplicado por 0, o resultado vai ser 0. Coloca o 0 aqui embaixo. 5 multiplicado por 3, o resultado é 15. O 5 vai ficar aqui embaixo e o 1 sobe lá para a próxima casa, a próxima coluna, e vai ficar esperando o resultado da próxima multiplicação, que é entre o 5 e o 6. 5 multiplicado por 6 vai ser igual a 30. 30 mais 1 que subiu aqui em cima vai dar 31. Então, desce 1 aqui e o 3 que eu jogaria lá na próxima coluna, ele vai descer aqui para ficar como sendo um resultado na próxima coluna. A gente vai colocar ele aqui em cima, o 3. Não tem nenhum número aqui embaixo dele, você baixa ele, tá? Temos agora 1 vezes 0. O resultado vai vir embaixo da coluna do 1. E a gente vai colocar aqui o sinalzinho de mais, tá? Que a gente vai somar os dois resultados que a gente vai ter. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 6, 6. Agora a gente soma todo mundo. 0 mais ninguém é 0. 5 mais 0 é 5. 3 mais 1 é 4. 6 mais 3 é 9. Agora, a gente vai observar a vírgula. Aqui eu tinha à direita da vírgula apenas o algarismo 5. Como eu só tinha um algarismo à direita da vírgula, na resposta você vai cortar a vírgula aqui, deixando apenas um algarismo à direita da vírgula, no caso o 0. Então, o resultado que a gente encontrou aqui foi esse 945. Bom, terminamos essa questão e vamos dar uma olhadinha agora em um outro exercício de multiplicação. A outra conta vai ser essa aqui, ó. 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Só que essa conta eu não vou resolver ela agora. Eu vou deixar para você resolver e depois colocar aqui nos comentários desse vídeo qual foi o resultado que você encontrou. E na nossa próxima aula de multiplicação aqui do canal do Estuda Mais, eu estarei resolvendo essa conta juntamente com você. Então, fica de olho aqui no canal, não esqueça de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal e, claro, comente aqui o resultado que você encontrou e na nossa próxima aula de multiplicação venha conferir para ver se você acertou, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!